O que faz com que alguém busque algo além das fronteiras da experiência humana para encarar o desconhecido? Quando crianças, nós questionamos o mundo ao nosso redor. Nós aprendemos, aceitamos e gradualmente paramos de questionar. Porém, alguns de nós nunca se acomodam. Os exploradores, os que buscam a verdade. São esses pioneiros que definem o futuro da humanidade. Os outros chegaram ao limite. Não importa quanto dinheiro ofereçamos. A cidade perdida está em cima em algum lugar. Eles não vão subir essas montanhas. Eu não vou desistir. Eu sei. Você deveria ficar aqui com eles. Sem chance. Está quase chegando. Espera sua TV na vista, Lara. Pegue a minha mão. Obrigada. Olha só isso. É fantástico. Mas neve descendo daqueles picos, não é nada bom. A trilha sobe a montanha. A trilha sobe a montanha. Nós teremos uma boa visão do vale lá do topo. Ok. Vamos com calma aqui. Esse vento é absurdo. Precisamos seguir em frente. Vamos lá. 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 Se não encontrarmos nada aqui em cima, seu Paita ficaria orgulhoso. Eu sei, mas eu tenho uma boa sensação dessa vez. Merda! Tá tudo bem? Eu pisei em falso, mas eu tô bem. Toma! Nossa, essa foi por pouco. Para! Você tá bem? Jonah! Eu tô aqui! Eu vou descer pra te buscar! Não! É muito arriscado! Eu consigo escalar de volta! Tem certeza! Fica aí! Fica aí! Fica aí! Fica aí! Fica aí! Eu preciso de rodar pelo outro lado! Isso! Vamos lá! Segura minha mão! Peguei você! Merda! Para! Vai acabar me causando um infarto! Tá tudo bem? Tá! Vamos em frente! Vamos ter que passar por dentro! Nada mal! Se o tempo virar, nós podemos nos abrigar nessa caverna! Você acha que nós encontraremos a cidade perdida? Eu sei que é um tiro no escuro, mas aquele velho batedor disse ter visto ruínas no topo dessas montanhas. Bem, eu acho que se eu tivesse que esconder uma cidade perdida, esse seria o tipo de fim de mundo onde eu esconderia. Eu só espero que a Trindade não tenha chegado lá antes. A tempestade está se aproximando. Nós temos duas horas no máximo. Deve ser tempo o suficiente. Estamos quase no topo. O que você acha? Estamos perto de alguma coisa, John. Eu sinto isso. Só falta essa última parte até o topo. Tudo bem. Vamos ver o que vai acontecer. Aqui parece que tem os olhos, mas tudo perto da parede. Tudo bem. Parece que teremos que escalar daqui pra frente. Fique atenta para o gelo caindo. Certo. Pronto? Vamos lá. Ai! Tem um monte de gelo soltando aqui em cima. Vamos devagar e com cuidado. Fiquem comigo. Fique atenta para o gelo soltando aqui em cima. Fique atenta para o gelo soltando aqui em cima. Não, não, não. Não, não, não. Jonah, segura-se! Eu vou me segurar aqui. Você consegue soltar? Eu consigo! Opa! Minha nossa! Não consigo soltar tão longe! Fica aí! Eu vou prender uma corda pra você no topo. Tá bem. Eu vou te dar um pouco de folga. Pode ir lá, Lara! Você consegue! Jona! Jona! Conseguimos! Conseguimos! Eu também das ruínas! Meu Deus! Tchau! 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 Sobe! Sobe! Ah, merda! Volta logo! Volta, Jonah! Vai pro abrigo! Ah! 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 Ahh! Ah! Uh! Ah A maior curiosidade da vida é que ela costuma terminar tão depressa. Nós envelhecemos, definhamos, morremos. Mas o que deixamos para trás? Ossos? Pó? E quanto a alma? Será que ela perdura além de nossa existência terrena? Eu acredito que sim. Uma verdade existe no cerne de inúmeros mitos e histórias. Uma verdade que não advém da ciência. Mas algo mais profundo. A chave que abre as portas para a vida eterna. Posso ter encontrado a próxima peça do quebra-cabeça. Mas eu não estou sozinho nesta busca. Eles estão me seguindo, observando cada um dos meus passos. Eu já conheço o nome deles. Trindade. Uma seita ancestral e violenta com a pretensão de controlar o futuro da humanidade. Preciso prosseguir com o cuidado por amor que tenho a minha família. Se alguma coisa acontecer a Lara ou a Ana, eu nunca irei me perdoar por isso. Vamos lá. O que você está fazendo aqui? Eu vi que a imprensa te atacou de novo. Achei que ia gostar de companhia. Mas mentiras. Alguém te seguiu? Seguida? Não, claro que não. O que está acontecendo? Acho que encontrei a tumba. Você está brincando, né? O mito do profeta é verdadeiro. O meu pai estava certo. Lara, seu pai não... Estava bem? Não. Ele estava muito perto de uma grande descoberta, uma evidência tangível da existência da alma imortal. Eu amei o Richard. Teria me casado com ele se tivesse me pedido. Mas ele era um homem perturbado. Eu não quero que você termine como ele. Mas, Ana, ele estava certo. O resto do mundo é que estava errado. A tumba fica na Síria. Síria? Ai, meu Deus, Lara. Não, isso é loucura. Você precisa organizar sua vida. Volte para casa, para a mansão. Você sabe que eu não posso voltar para lá. Mas essa obsessão foi a ruína do seu pai. Eu vi uma coisa. Algo que... Eu não sei explicar. Agora entendo pelo que o meu pai estava passando. Mas são apenas lendas. Sem sentido. Não siga por esse caminho. Você sabe onde ele leva. Essa é a única coisa que faz sentido para mim agora. Eu vou encontrar a tumba do profeta, Ana. Ei, nós estamos entrando em uma zona de guerra. Você tem certeza disso? Estamos perto. Deve ter um oásis na desfiladeira em frente. Você está perdendo seu tempo. Não tem nada por aqui. Continua dirigindo, enfim. É o seu dinheiro? Tenho alguma coisa errada. Ah, isso é só. A milícia é local. Você contou pra alguém, não foi? Eles me pagaram mais que você. Seu dinheiro... Merda! Não deviam estar atirando na gente. Tira a gente daqui. Merda! Merda! Não! Não, não, não! Não, não! Não! Tchau. Não tem mais volta. Tem que ser aqui. Não tem mais volta. 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 Preciso entrar. Preciso entrar. Preciso entrar. Preciso entrar. A ordem da trindade perseguiu o profeta e seu povo, sem descanso, até finalmente confrontá-los no oásis escondido. Um caminho. Droga, não é possível. Droga, não é possível. Soldados armados contra peregrinos religiosos. A ordem da trindade. Droga, não é possível. 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 Droga, essa foi perto demais. Droga, não é possível. Droga, não é possível. Droga, não é possível. Droga, não é possível. Obrigado. 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 Outro símbolo religioso, mas esse é simples e feito à mão. O profeta deve ter atraído seguidores de todo tipo. Obrigado. Vamos lá. 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 Vamos lá.